Oi pessoal, eu sou o Cronos e antes de começar esse vídeo, já aproveita nesse momento e clica aqui embaixo no gostei Se inscreve no meu canal e clica no sininho pra você não perder nenhum dos meus vídeos Lembrando que todos os dias tem vídeo aqui no canal, então entre sempre aqui pra você não perder nada Até mais! Fala aí Cronos, voltei nesse vídeo pessoal, tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox aqui galera E seguinte, hoje eu sou apenas um bebezinho e vamos ver se alguém vai querer me adotar aqui ou não né Então vamos lá, ai meu Deus, vou ficar dentro do berço aqui e vamos ver se eu vou conseguir encontrar algum pai, alguma mãe, alguma pessoa que queira me adotar Lembrando galera que eu tô com bastante dor de garganta, então se minha voz estiver diferente é por causa disso Hum, tudo bem, caraca, tá todo mundo lá, ninguém quer me adotar mano, tô abandonado sozinho aqui galera Ah, ah, tá, vou pedir ela Ah, ela quer me adotar Beleza galera, ela me adotou Aham, ah, ah, oxi Ah, ô moça, eu sou homem, eu tô no carrinho rosa É, hum, é galera A mulher que me adotou aqui, ela deve tá achando que eu sou... Meu Deus, onde ela tá me levando gente? Ah, será que ela vai trocar o carrinho? Vai, troca a cor do carrinho Vai, vai, ah, ela vai trocar galera Hum, oxi Ah, não trocou Ah, ah, beleza, tá, tô no carrinho rosa ainda Hum, olha, tem várias coisinhas aqui, vários brinquedos de bebê Que eu posso comprar pra poder me divertir Hum, olha só, ali tem, aqui do lado tem as barrinhas de fome, alegria E tudo mais né galera Bom, vamos ver pra onde minha mãe vai me levar A minha mãe me... Galera, eu fui abandonado mano Eu vou chorar mano galera, me abandonaram velho Eu fui um bebê abandonado, galera Ninguém quer me adotar, mano Eu vou ficar com o bebê assim de novo Ah, meu Deus Por que ninguém gosta de mim? Caraca, eu achei que eu ia ter uma vida feliz agora A minha mãe me abandonou Caramba Mas tudo bem Bom, eu vou esperar aqui E eu tenho fé que um dia eu serei adotado Ou não, né? Mas tudo bem Espero que sim Não irei esperar o pior, galera Deixa eu perguntar aqui Oi? Vou pedir pra ela me adotar, galera Ah, ela quer me adotar Aí Boa, galera Pronto Agora eu fui adotado de novo Ela me colocou pra dormir? Oxi Eu não tô com sono não, mulher Eu quero brincar Quero comprar um brinquedo Ih Pra onde será que ela vai me levar, galera? Ai, meu Deus do céu Hum Pra onde você tá indo? Ah Ela tá falando comigo Vou falar com ela Vamos ver, galera Se ela vai me dar um brinquedo Hum Eu vou falar Eu quero brinquedo Vou falar que eu quero um brinquedo Será que ela vai me dar um brinquedo, galera? Ó Tá me levando pra tomar sorvete Hum Beleza Oxi Oh, peraí Eu quero sorvete Ah Ela entrou E saiu Não me deu nenhum sorvetinho Ah, caraca A minha primeira mãe me abandonou A segunda não vai me dar sorvete Ah, ela tá aí na loja de brinquedos Por que que... Pera Ah, peraí Por que que você tá olhando pro bambolê rosa? Ah, agora sim Eu gosto de vermelho Ela vai me comprar um boneco, será? Hum Eu gostei desse ursinho Vou falar com ela Eu quero esse urso Vou falar Eu quero urso Me dá urso, por favor Me dá urso, mamãe Eu tô querendo... Ela foi embora Como assim? Ninguém faz o que eu quero Ah Meu Deus Onde será que ela tá me levando? Eita Meu Deus Por um momento eu achei que minha mãe fosse me abandonar embaixo da ponte Tudo bem Eu acho que ela não sabe o que tá fazendo, galera Hum Pra onde você tá indo, mulher? Eu não faço a menor ideia Mas tudo bem Vamos esperar E vamos ver Se eu vou ser feliz ou não Ai, meu Deus Pra onde ela tá indo? Tá Ela tá indo pro baby shop? Aham Ela tá indo pro baby shop Eita, caraca Será que ela vai comprar um carrinho pra mim? Hum Eita Tá comprando uma fórmula de bebê Ai Ô, louco Ela me deu uma fórmula de bebê, galera Beleza, mano Ok Eu só não sei pra que serve essa fórmula Mas Aparentemente eu já usei ela, né? Tá Ela tá voltando Ela tá voltando pro orfanato Hum O que que ela vai fazer? Eita Calma aí Mãe 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 Ah 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 Oxi Tá Eu quero me divertir Eu quero me divertir Beleza Tomara que ela entenda que eu quero me divertir, né, mano Meu Deus Ô, louco Minha mãe tá me afogando Minha mãe tá me afogando, galera Como assim? Você tá me afogando Você não tá percebendo Não, sua mãe Meu Deus Caraca Vai Eu vou morrer, mulher Ai, meu Deus Morri Já era Morri Nossa Senhora Caramba Pra onde que ela tá me levando? Ai, meu Deus Eu tenho muito azar Todas as mães Que me pegam pra cuidar de mim Não sabem cuidar Ai, caraca Tudo bem Eu vou dar só mais uma chance pra você Pra onde que você tá me levando? Nossa Eu tô sem nenhuma diversão Eu precisava de um brinquedo Hum Ah Ela tá me levando no parquinho Beleza Tá Pelo menos isso Eu acho que vai ser uma coisa boa, né Ela tá me levando no parquinho E eu vou poder me divertir muito Aí Ganhei um pouco de dinheiro também Beleza Aham Agora eu posso ir no parquinho A vontade Vou aqui no balanço Aí Uhul Sobe no balanço Sobe Ô mãe, deixa eu brincar no balanço Ai, meu Deus Ela quer balançar comigo Ela não deixa eu me divertir Eu que queria balançar sozinho Caramba Deixa eu balançar sozinho Eu quero brincar sozinho Aí Uhul Vou balançar sozinho Uhul Eita Nossa Tá descontrolado Ai meu Deus do céu Caraca Tô muito alto Ai Nossa Ai meu Deus Nossa Quase morri Meu Deus do céu Tá Tudo bem Vamos lá Vamos lá mãe Já me diverti um pouco Já Mas agora eu quero no pula-pula Eu vou no pula-pula Uhul Nossa Aí Agora eu tô 100% feliz Aí sim Só que eu tô com fome Minha mãe não me dá comida Eu vou falar Ai Eu quero comer Aí Beleza mãe Me leva pra comer Eu quero comer Tô com muita fome Ela Eu tô com fome Mãe Me leva pra comer Alguma coisa Mãe 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 Fala Fala Ah Galera Eu fui abandonado De novo Mano Ninguém gosta de mim Eu acho que o único jeito De eu sobreviver É me virar sozinho Aqui mesmo Pera que não dá pra andar Nessa bicicleta aqui É, não dá, a bicicleta não é minha Tudo bem, caraca, velho Eu acho que, sei lá, ninguém gosta de mim Minha mãe me abandonou A outra mãe me afogou Depois foi lá e me abandonou de novo Por que que ninguém gosta de mim? Ah, caramba, tudo bem Vai, eu vou ter que me virar sozinho Se eu quiser sobreviver Eu vou ter que me virar sozinho aqui nessa vida Eu já tô percebendo isso Tudo bem, bom, eu tô com bastante fome Então eu tenho que voltar Acho que eu vou voltar aqui pra Pro orfanato, né, à espera de um milagre Quem sabe um dia alguém Queira me adotar Enquanto isso eu fico abandonado e largado Sozinho, aqui Nesse berço Ah, eu vou chorar Ah, eu vou ter que me virar sozinho aqui Ah, eu vou ter que me virar sozinho aqui Ah, eu vou ter que me virar sozinho aqui Obrigado.